Bom meus amigos, nesse vídeo vou mostrar pra vocês agora que eu já fiz a limpeza na mamilaria, só pra mostrar pra vocês o quanto daquelas frutinhas né, esse bulbo de semente, que é uma frutinha que tinha que ser retirada. Vou girar a mesa giratória aqui, a volta toda gente. O que eu faço? Vocês não podem deixar essas frutinhas nelas, tem que retirar todinha, demora um pouquinho, mas enfim, ela fica bem mais bonita e bem mais saudável também, tá? É assim, sempre, quando tiver terminada sua florada da mamilaria, terminou a florada dela, começou os frutinhos já tão maduros, depois de maduros, é só ir retirando com a pinça, tá? Então gente, é só seguir minhas dicas, que vocês vão ter suas mamilárias sempre sadias né, floridas, sempre na época das floridas vão florir bem, porque vai estar sempre limpinhas. Olha pra vocês verem, olha quanto! Olha a coisa, olha quanto! Olha uma colher, olha, bastante! Algumas ainda caiu pro chão aqui, mas algumas, a maior parte tá aqui em cima mesmo. Olha, olha, já é mais longe pra vocês verem que não é nem tiraninha, tá vendo? Olha, girando a mesa, tirando, devagarzinho, uma a uma, pra manter a colônia assim gente, sempre limpinha, sempre bonitinha, então ela vai ficar assim, bonita, sadia, e quando vocês tiram, como eu falei, ela vai ficar um buraquinho, tá? Mas não se preocupa, que assim ela fica em sol pleno, né, ela cicatriza rapidinho, tá? Não tem perigo nenhum, tá bom? É só vocês seguirem minha dica gente, que dá certo, tá? Só aí fazendo o que eu falo pra vocês, tá bom? Enquanto é só isso. Obrigado a todos! Obrigado! 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 Amém. Amém.